e aí pessoal tem pescando aí ó é pescando aí no da malu e se ver tá longe aí o outro lado eu lá e aí o o o o o o o o o E aí Até agora não bateu nada Tá feia a pegada Tá feia a pegada Até agora nada Isso aqui eu botei com boia Tá na boinha lá E essa aqui Nem beliscou Nada Mas temos aí Show de bola